Estamos aqui eles mostrando essas trancinhas para ninguém fazer mais Então, se liga no vídeo, é nóis Fala meus companheiros, estamos aqui já comendo aquele cerealzinho com iogurte, entendeu? Editando aquele vídeo maroto que vai ficar top E depois que eu terminar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aí como que é o nosso endereço Como que a gente faz pra gente ter o endereço, pra chegar a conta do banco, tudo indo pra nós, beleza? Então vamos lá, é nóis Estamos em um outro posto e vamos ver quanto que vai dar o gás propano Esse carrinho branco que vocês estão vendo é o carrinho do Correio Ele leva as correspondências lá na sua casa Como a gente não tem casa fixa, a gente tem que vir na casa dele, beleza? Que é esse prédio aí que vocês estão vendo, vou entrar lá e mostrar pra vocês É no USPS, aqui a gente alugamos uma caixa que pagamos 75 dólares a cada 6 meses para chegar a nossa correspondência E vamos entrar lá para mostrar pra vocês Entrando aqui, olha, essas caixinhas, beleza? Eu vou aqui onde que tá minha caixinha E aqui a gente chega a conta do banco, cartão de crédito Quando a gente fez transferência do carro também o documento chegou aqui Se você comprar alguma coisa da Amazon, você tem que alugar uma caixa maior Que é mais cara, é esse armário aqui E também esse USPS tem várias cidades Você vai e aluga a caixa Agora vamos mostrar pra vocês como colocamos água no nosso motorhome Num posto de gasolina, beleza? Vou dar uma dica aqui muito valiosa pra vocês, meu parceiro Nesse posto aqui, olha, vem cá Posto Chevron, qualquer posto Chevron Nos Estados Unidos aqui, entendeu? Você vem e faz isso daqui, olha Água de graça, olha Free water e free air Tá me entendendo? Água de graça e o ar também de graça, entendeu? Você vem, põe a mangueirinha aí e olha É isso daí que a gente faz porque caba a água do nosso cascudão, tá ligado? Então a gente pega, vai no posto Chevron E não precisa colocar moeda A gente usa essa água aí pra fazer comida e para tomar banho A gente compra água pra beber, beleza? Tamo junto e é nóis Galera, a neguinha acabou de tirar todas as tranças Olha como que tá o negão, meu parceiro Na moral, tio Ficou embaçadão, se liga na pegada Muito da hora, véi E aí, o que vocês acharam? Fala pra nós Muito top, tio Muito bacana, mano É o seguinte, agora a gente vai tomar um banho e lavar Porque tá uma sujeira Porque a gente já pintamos tudo isso daqui, entendeu? Então a gente tem que lavar o cabelo Porque tá sujo A neguinha fez no dela top As trancinhas bacanas Qual que é o nome disso, baby? Twister Twister É, meu parceiro Tamo junto e é nóis E o vídeo está subindo pro ar ali pra vocês Beleza? Tamo junto Ai Se liga no vídeo, hein? Sai não, hein?